Música Hoje, eu acredito... Não, pô, mas não é que a maré tá ruim, cara Que tipo, mano, é a parada mais sensata E básica, tipo assim, véio A maioria do meu deck é drop 2 e drop 1 Eu não consigo comprar eles Tipo, então a gente começa a jogar Pra valer mesmo, tipo, turno 5 6, olha ali, olha lá ainda, véio Esse é muito punitivo, tá ligado? Bom, gostando, se ele não for Zoom Ele vai ter o piriu-piu-piu-piu lá Piu-piu-piu-piu-piu Não vou bater com a arma agora Se ele der algum tipo de gosma, alguma coisa Paciência, próximo turno eu quero fazer aqui E o que sair dela Se for possível, se não a gente corre pra cá É bem interessante, pra ser sincero Ele tá com quantas cartas? Ele vai tá 9 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ele não consegue dar TEP Teoricamente, ela que fica viva pelo estilo de... Então mesmo que ele venha com o piriu-piu-piu Teoricamente Estatisticamente Quem tem 5 de vida Sobrevive na teoria Teoricamente Não, eu não duvido que ele faz a custo 3 agora Isso aqui morre primeiro E fica vivo tipo isso Ah, mano Ok, morre o bicho que tem 5 de vida Entendi Tá, beleza, né Mano É muito troll, cara É a menor porcentagem possível, cara Você joga em volta da coisa e toma no cu É surreal, cara That's freaking surreal Eu tenho que usar isso aqui no turno 5, velho Não é você que escolhe a base de um fudinho Pode ver Vai ficar tudo bem Ah, do Platina 8, eu lendo a qual o melhor pala? Brawn ou Pure? O que seria Brawn? Eu não sei o que é exatamente esse Brawn, mas é o Libra É o melhorzinho de HV É mais forte que o Pur Tu é triste Vamos lá, vamos tomar outro Piu 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 Próximo turno 100% de fazer o Erudito Por que que eu tô fazendo ele exatamente na 5 e não na 4 Que nem eu poderia, clã Porque a estrutura que eu tenho é mais básica Ele vai dar moeda e praga A estrutura que eu tenho é mais simplista, vamos dizer assim Daí o que que eu quero dizer com simplista nesse caso Especificamente, tipo, eu preciso comprar O Crânio no 6 Porque como eu acabei de alinhar tudo aqui Turno 6 Crânio, Crânio em cima de Crânio Provavelmente pegando em cima dos Adeptos Que são a lógica que vai dar Então vai ser Crânio exatamente em cima de Crânio Adepto, Adepto Só disso a gente ganha o tempo do caralho Daí a gente tem que tirar duas cartas da frente Pra conseguir que o outro Crânio pegue Isso pode demorar um a dois turnos dependendo Né, de ação Nisso a gente vai ter comprado Caim Ou talvez outra Pende Meluda E vai pegar daí Altruiz Mas assim, o Altruiz pode tá no meio também Não, muito boas trocas aqui Mas tudo bem Ah, e tem um negócio também Dependendo, vale a pena só fazer aqui Tentar fazer o custo 4 Com isso livre na sequência Tá ligado, então Próximo turno tem uma chance alta De eu só entrar batendo Em alguma coisa E fazer os dois E a gente ganhar tempo de jogo Tá ligado A gente não tem demônio ativo Isso daqui tá amarelo Mas a gente não tem demônio ativo Na... Na parada O cara tá pensando Bom, o Tep ele não pode dar Porque ele queima a carta Quer dizer, pode né Mas vai... Ah, ele tem 5 de cura Ok Queria que o Altruiz tivesse ficado Tipo, tinha outras duas Custo 4 pra vir melhor Mas tudo bem Fazendo só pra abrir espaço na mão E ganhar tempo Aquela costume não ia me tirar muito valor Melhor das hipóteses Eu vou pegar em cima do costume Que agora já é tarde demais Pra valer Tá ligado Brum é aquele que usa canetinha? Não, então O que usa canetinha O nome é Libran Não é Brum, velho Tá ligado? O nome dele é Libran Paladin Você estava olhando Daí Alê Como é que você tá, meu gostoso? Pior que aqui não tem o que fazer, né Pra eu ativar o valor que eu preciso Eu vou ter que fazer aqui E depois vir com o Altruiz Não tem como É que eu vou atirar a ordem Então não vai ser Caim Que vai vir daqui Pode ser que eu pegue as coisas Mas Vou ter que ser essa linha Vou ter que tirar a parte Do que o outro colocou Ok, na volta Temos Altruiz Uma margem legal de dano Vamos só torcer Pra não ser Caim Que Caim me trozova a cabeça Muita mana Muita mana gasta Tá ligado? Porque aqui vai ser 4 Caim 4 Eu consigo fazer uma dessa Daí Que sair dela Eu não consigo usar Automaticamente Esses dois não causam dano Não Oriume Você não está entendendo O nome do deck é Libran Não é Libron Libran Tá ligado? Você tá puxando o nome Errado Meu querido amigo Na forma que é escrita Aqui meu lindo Só pra você ter Um negócio aqui Eu vou pegar só um lanço Já mostro pra você Peraí Entendeu o que é preciso Deu Aqui meu lindo Só pra você ver Aqui eu tô abrindo Só um dos sites aqui Libran Em inglês Libran Isso é um Libran Paladin Não é Libron Libran Entendeu? Então Não faz sentido Brom Não entra Não encaixa Tava na casa do boy Assistindo o finalzinho De The Boys Só de alguma coisa Caralho Não é não? Tá ligado? Nossa The Boys foi do caralho Mesmo Boa que se ele colocar Taunt A gente passa também Mas pô The Boys Não sei se todo mundo Aqui assistiu Mas foi Baluda Tá 4 7 8 9 10 Cusava achar só 5 Facilidade da minha vida Man Uau Esse deck consegue ganhar Dá pra ganhar com esse deck Nossa Só não dei spoiler Rapaziada Só não joga spoiler Não não Foi pô Eu achei essa temporada De The Boys Muito boa Uma pena pra mim Foi só uma coisa Ter vindo Pô Ter sido só 8 episódios Triste Gostaria de pelo menos Uns 16 Mas tudo bem E tirando isso Especificamente O Ah esqueci o nome agora O E ter sido Um por semana só Eu queria que tivesse sido Uma porrada só Pra aproveitar mais Tá ligado? Não perder Tipo assim Esperar uma semana Às vezes eu esquecia Que tinha episódio Ah os decks do Jarla no meta Pior que esse não é dele não Esse daqui é do Soul Legit Irmão Pegou top 13 No eu Eu acho Meu Deus do céu Early game Jogo Me dá early game Ok Temos um early game Ano que vem tem mais É então O problema é esse né Ano que vem tem mais Normalmente quando é anime É uma temporada inteira Ou One Piece Que nunca parou de passar E tem toda semana Quer dizer Exceto feriados Algumas coisas assim Que daí lá eles param Mas Entendeu? A parada Tipo Pô sério Eu quero igual The Witcher Me joga The Witcher 10 episódios 12 Sei lá quanto você quer Na fuça Pô Nossa senhora Afunilar ali Véi Sim mas eu gostei da tempesta Sem falar das atitudes Para não dar spoiler No desenvolvimento Ah não sim Tipo como personagem Narrativamente falando É muito Ela Ela é um personagem difícil Né cara Tipo assim Se você não conhece tal Daí você começa a ver Daí você vê umas falas dela Tem uma fala específica dela Você sabe com o que Né? E tá Ela ou o Homelander Tem mais uma Alguém Você tá ligado? Daí tipo Nossa aquela hora Que ela fala O oposto do que é Na realidade Ah é não sei o que Eu fiquei Até o Homelander Olhou pra ela Meio tipo O que? Cara aquele lá Pra mim foi tipo Uau Aquele pra mim foi tipo What a weird stuff Ele pode vir com uma arma Agora Por isso que eu não preferi Fazer aqui Porque eu não ia contestar O bicho O bicho trocava E ele cabeceava Ou o contrário Né? É mais sensato Ele cabecear Tomar menos dano E trocar o bicho Ele tiraria o taunt Da frente Sem eu poder fazer uma dessa Então eu deixo um 3-6 Que é meio chato Na mesa 1-2 de vida ali Em conjunto da obra Ok Temos uma troca Vamos manter essa troquinha Não tem porque eu danificar ele Por enquanto Aqui a gente deixa um taunt Meio chato Middle Não faz muita diferença A menos que ele tenha foice Daí vai doer Ok Não tem Na volta a gente consegue Fazer ela Torcer pra gente Conseguir fazer o top deck Mesmo que ele vá atirar A gente ainda ganha A pressão de jogo Perfeito Desceu Vamos comprar duas cartinhas Aqui ó Agora o deck rodandinho Ó Na volta dá pra gente Só bater Fazer aqui Ganhar tempo Voltar daqui Vamos ver o que é o top deck Mas no geral Fazer isso aqui Não é ruim na volta Já desenvolve o 6-4 Pesa a mesa Tem uma tendência alta De ele querer cabecear ali Ao mesmo tempo Ele pode só dar brawl aqui Não ficando 3-6 Ele resolve qualquer coisa Mas daí a gente volta Com o 6-4 Pode daí tomar Do 6-4 a gente Tomar tornado de aço Mais alguma coisa Na volta Enquanto isso Enquanto isso Ruxando dano E podendo fazer coisa Aqui Ok Ela serviu O seu propósito inicial Battle Rage Hero Power Significa Só na mesa 6 de dano 7 com aqui 11 com isso daqui Muito bom Nosso panente tem 6 de vida Optou por não Dar brawl na volta Brawl no seco Agora Se sobrevive o 3-6 Ou o 6-4 Ele tá muito mal Qualquer um dos outros É mais tranquilo Mas o 6-4 Ele tá morto Automaticamente Talvez ele tenha uma espada e escudo Pra ganhar 2 de vida Dá boa né Talvez ele tenha uma espada e escudo Tchau